Você tem um ator verão? Não, ai, é verdade. Ai, é um bom. Ai, não, será? Eu não sei se eu devo ligar de novo. Ai, não liga não, deixa que ele liga. Porque ai, sai, tipo, ai. Tá boa. Ai, gente, essa pessoa tá boa. Ai, caralho chegou. Ai, amadito. E esse cabelo? Onde que ela fez esse cabelo? Tá falando de mim? Ai, você me dá licença, que eu tô aqui querendo sopar um... Você tá falando de mim? É bem a sua cara mais da bolírica mesmo. É bem o seu pai. O seu pai não tem dinheiro pra te colocar no espaço. Ah, é? E o seu pai tem dinheiro de só pra te dar de comer, querida, porque você tá muito gorda. Na boa. E essa cara, cara de fome zero? Meu, na boa. Meu, na boa. E ela vem com a minha mudinha dela. Você não fala, querida. Você não fala. Ela só fala com gente de outro planeta. Ah, é? Eu não sabia que você me bate. Eu quis ir pra você, por favor. Olha aqui, você não levanta a mão pra mim, que daí você sabe com quem você tá falando? Por que que é você? Eu sou a Alicinha Cavalcante. Ah, com o filho Edsonza. Eu vou te bater uma coisa agora. Ah, o que, querida? Na festa de sábado. A fantasia... Aliás, a sua fantasia tava muito podre. Quando eu dei pra você, eu falei assim, ó... Dá um timing. Querida, eu fico offline com você, porque você não sabe nem se vestir direito, quanto mais se fantasiar. Por que aquilo? Eu não falo de papel higiênico. Não, querida. Aquilo era pensolato. Pensolato? Meu, ele tá super... Out, querida. Out é que é moda. Querida, out é uma hora. Tá, mas não é o que eu ia falar. Você fez em vez aonde, querida? Onde eu fiz em vez aonde? Eu falava de data. Ah, querida, eu falava de data. Você foi pra Disney quantas vezes? Posso saber? 24. Meu, sabe aquele castelo da Branca de Neve? É meu, meu pai. Não é o seu nome. Não é o seu nome. Quem é você? Quem é você, o voo da Khan? Você vai dizer... Você vai dizer... Você vai dizer... Ela tava olhando o cara direto. Mas eu queria falar em uma festa fantasia. Eu fiquei com o Ricardinho. Meu, eu não acredito. Com o Ricardinho. Papá, papá quebrou a pele com o Ricardinho. Com o Ricardinho. Mentira! Você não fez isso, cara. Sabe o que eu vou fazer? Que? Eu vou mandar sua depiladora não usar cera quente, e usar cera fria. Eu vou te dizer mais. Quando você for no dentista, a sua prótese vai cair. Eu vou te dizer mais. Quando você for tentar fazer, o seu permanente de cílio não vai dar certo. Eu vou te dizer mais. Eu esqueci o texto. Então, querido, agora o Ricardinho é meu. Então, você pode ficar... Meu! Ó, 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 ó. Pode ficar, Ricardinho, pra mim é lixo. Você quer mais outra notícia? Da! E eu, que batei o seu chumau. Aham! 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 Na boa, meu! Na boa! Você quer mais outra notícia? Meu! Semana passada, quando você saia do Futurama, eu andei de assaltar. Aham! Eu vou... E quem é assim, quem é que só fica rosto? Fala aquela. É a minha amiga. Ela só fica! Fala aquela, então. Ela quem é? Quem é? Eu vou jogar Nela. Quem é ela? Quem é? Quem é ela! Eu quero falar uma coisa. Em todo vídeo que a gente grava, ela não fala nada, ela não dá, eu tô te convidando pelo vídeo. Tira a mão da minha amiga. Meu, na boa, meu! Eu fiz o Jiu Jitsu, Meu cabelo tá assustado. Olha, o churrito chegou, vamos parar, olha. Olha aqui, ó.